Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto saber como está a agenda do presidente Michel Temer para esta quarta-feira. Olá novamente, Gabriela. Olá, Carolina. Olha, hoje, durante toda a manhã, o presidente Michel Temer cumpre uma agenda extensa de reuniões com parlamentares no Palácio do Jaburu, incluindo o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Ainda no Jaburu, Temer deve se reunir com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. À tarde, aqui no Palácio do Planalto, Temer se reúne com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Agora vamos falar sobre produção industrial. Ontem, por meio de mensagem, Michel Temer destacou o crescimento da venda de veículos novos no Brasil. A produção industrial brasileira teve alta de quase 1% no mês de maio. É a segunda taxa positiva consecutiva no setor. Vamos ver na reportagem de Natália Mello. A produção industrial brasileira segue crescendo em maio. Os dados divulgados pelo IBGE mostram um avanço de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em relação a abril de 2017, o crescimento é de 0,8%, o melhor resultado para o mês desde 2011. Este é o segundo crescimento seguido da produção industrial brasileira. Dos 24 ramos pesquisados pelo IBGE, 17 tiveram resultado positivo em maio de 2017. O crescimento na indústria alcançou todas as quatro grandes categorias econômicas avaliadas, que são os bens de capital, bens de consumo, bens intermediários e indústria geral. A principal influência positiva foi da produção de veículos automotores, com avanço de 9% entre abril e maio. Também contribuíram para o crescimento, a produção de alimentos, além de produtos de limpeza e higiene pessoal. De acordo com a pesquisa, o ganho acumulado nos últimos meses elimina a perda na indústria, registrada em março. Para André Macedo, do IBGE, os resultados são um sinal de que o ritmo no setor começa a melhorar. Os dois resultados positivos em sequência, é claro que dão maior dinamismo para esse setor industrial, especialmente quando a gente confronta com um comportamento negativo mais intenso observado no mês de março, e mais do que isso, do que as perdas que o setor industrial havia marcado em períodos anteriores. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou os dados positivos da indústria em uma rede social. Meirelles disse que a recuperação do setor de bens de capital mostra que o país está voltando a investir na ampliação de sua capacidade produtiva. O ministro afirmou ainda que um maior investimento em máquinas e equipamentos representa uma aposta dos empresários no consumo a médio e longo prazos. A Receita Federal deve anunciar até o dia 10 de julho a liberação da consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O lote deve contemplar também restituições de exercícios de 2008 a 2016. O dinheiro do segundo lote estará disponível no próximo dia 17. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. Garantir o acesso à água para a nossa geração e também para as futuras. Com esse objetivo vai ser realizado aqui no Brasil, no ano que vem, o Fórum Mundial da Água. Mas você pode dar a sua contribuição desde já. Descubra como na reportagem de Beatriz Amidem. Crise hídrica no Distrito Federal. Desde o início desse ano, os brasileiros têm que conviver com o racionamento de água. As duas barragens que abastecem a cidade não estão conseguindo atender a demanda dos mais de 2 milhões e meio de habitantes da cidade. Como reflexo disso, as pessoas estão tendo que se adaptar a uma nova realidade. Francisco é dono de um restaurante em Brasília e investiu 10 mil reais para montar uma estrutura de reaproveitamento de água. O resultado? 7 mil litros de economia por mês. Das pias da cozinha, das pias dos banheiros e também da nossa máquina de lavar prato. Então a gente aproveita toda a água que sai dessas estruturas e a gente encaminha tudo com uma tubulação, tudo também com uma medida de tratamento para umas caixas d'água, tudo já organizado, já liberado pela própria Caespa. E aí a gente aproveita essa água para fazer a questão da limpeza do salão, dos banheiros para ter essa economia maior. Ações para a economia de água, como a desse empresário aqui de Brasília, vão ser um dos temas do Fórum Mundial da Água, que acontece no Brasil pela primeira vez no ano que vem. O evento é o maior do mundo sobre o tema. É levado à discussão, experiências que funcionaram em outros países ou até mesmo no Brasil, e isso é compartilhado. E o intuito maior é garantir esse acesso à água, à geração atual e às gerações futuras. E para nortear os temas que vão ser tratados no Fórum, foi criado um espaço virtual chamado Sua Voz. Na página da internet, qualquer pessoa, depois de fazer um cadastro simples, pode participar de discussões e troca de ideia sobre os seis temas principais do Fórum. Clima, desenvolvimento, ecossistemas, finanças, pessoas e urbano. Os comentários e perguntas são lidos e respondidos por moderadores e especialistas na área. Mais de 160 nações devem participar do evento e contribuir para a formulação de políticas públicas ligadas ao uso da água em cada país. Ao longo dos três anos de preparação do Fórum, são realizadas várias discussões nos países participantes. e durante a semana é celebrado esse compromisso entre as nações. E é redigido um documento, uma carta da edição do 8º Fórum, que vai nortear as ações sobre água nos países que participaram da edição, no caso, a 8ª edição, que vai ser aqui no Brasil. E para participar dessa consulta pública, basta acessar o site da Agência Nacional de Águas. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.